E aí pessoal, beleza? Como é algo que vai ficar por pouco tempo, então eu vou liberar logo o vídeo que foi feito com o dono na Torre de TV, também um brasileiro iluminado. Estará presente até 20 de janeiro. E aqui também foi feita uma visita ali, esplanada. Esse aqui é de dois quilômetros, dois e pouco. Gira e depois mais para volta. Aqui, muito bonita aqui, aqui é a Torre de TV. Aqui como vocês podem ver, o pessoal tirando foto aqui, ficou muito bacana. E aí, como vocês podem ver, agora se melhorou, estava um barulhinho, aí, torre de TV, estacionamento, Estão mostrando aí os arredores, é a Torre de TV. Durante o dia ela está liberada, né? O pessoal subir e ficar ali em cima. Aqui é patinação no gelo, essa é a novidade, ano passado eu fiz vídeos aqui também, ó, patinação no gelo, enorme ali, muito bom. Eu fui lá, fiz o vídeo com o celular, fiz o vídeo com o celular tanto ali na esplanada e aqui também. Aqui fica bem melhor de ver os pormenores, né, os detalhes. Então vai ser um bom complemento, talvez hoje à noite já libere os vídeos do, feito com o celular. Muitas pessoas, só que como estava escuro, né, aí não dá para ver direito, mas está muito bonito, vale muito a pena você levar a sua família e tal, ir lá. Lancho, local para lanche. Pessoal tirando fotos. Aqui também o pessoal tirando fotos, tanto crianças, crianças quanto adultos. Tirando foto ali com o Papai Noel. Aí dando no zoom. Pessoal senta ali e tal, vou tirar foto ali também. Olha que imagem bonita. Na volta eu fico por cima dela, mostro de cima para baixo, fica muito bacana. Aí dando um giro. Olha que bonito. Torre de TV em Brasília. É para quem não saiba. Ali à direita fica o Estádio Nacional. Antigo Mané Garrinche. Agora vamos fazer uma visita breve à Esplanada dos Ministérios. Essa daqui é uma obra inacabada. Acho que era para ser um jardim ou algo assim. Está cheio de água devido à chuva, né. Acho que gastaram milhões e está inacabado, essa parte aqui debaixo. Parece que vão retomar essa obra aqui no começo do ano, espero que seja isso mesmo. Acho que vai ser um jardim ou uma coisa assim. Olha que imagem bonita, visão aérea. O trânsito estava intenso, mas vale muito a pena. Aqui o Conjunto Nacional, desse lado aqui ficou o CUNIC. Catedral, ali ao fundo ficou o Congresso, bem para ali ficou o STF. Daqui a rodoviária, pastelaria Viçosa. Me deu vontade grande de ter a pastelaria Viçosa, só que já estava fechado. Calde Cana, já está aqui na rodoviária há décadas, pastelaria Viçosa. Pastel com calde Cana, muito bom. Aqui no escuro está o Teatro Nacional, que está abandonado já há alguns anos. Olha que imagem bacana. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal. Olha a visão aérea. Aqui acho que é a boca do Tatu. Toca do Tatu, sei lá, toca do Tatu, uma coisa assim. Aqui, por baixo. Agora, olha como está bonito aqui. Isso aqui é novidade. Isso aqui também é novidade. Está muito bonito aqui. Aqui representando Brasília, né? Como eu expliquei no outro vídeo. Asa Sul e L2 Sul. Asa Norte e L2 Norte. Aqui o centro, né? Representa os três poderes. Congresso, STF e tal. E onde o presidente fica aqui. Representando o Lago, Paranuá. Aqui representando a Ponte JK. Está muito bonito, muito bonito mesmo. Aqui tem os efeitos especiais. Foi feito o vídeo com o celular. Você vai poder ver melhor. Logo, logo estará aqui disponível no canal. Aqui representando o Lago. Parece uma pessoa estirada no chão. Aqui a bela Catedral. Aqui é a Esplanada dos Ministérios. Essa árvore aqui é gigantesca. Com os efeitos especiais nela. E até 20 de janeiro estará disponível aqui. E a faixa aqui está liberada. Até 20 de janeiro. Aqui, ó. Tá vendo os carros estacionados? Bastante seguro. Bombeiros. Bombeiros, ambulâncias e tal. Pode levar sua família com tranquilidade. Inclusive, ontem eu matei minha vontade de comer uns churros. Eu tinha tempo que eu não comia. Olha que imagem bonita. E o vídeo feito aqui na Esplanada com o drone. Já está aqui no canal. Aqui são os ministérios. Aqui, ó. Aqui, ó. Ao redor. Aqui, ó. O fundo do congresso. Só que está escuro. Olha que bacana. E um abraço para todos aí da segurança. Bombeiros. Todos que estão trabalhando aí em prol da sociedade. Ó. Catedral. Museu ali. Aqui também é muito bacana você passar por dentro. É gigantesco também. Muita gente tirando foto. Você olha aqui. Ah. Não tem ninguém. Mas tinham muitas pessoas aqui. Até porque estava muito escuro. Não deu para ver. Bem. Olha que bacana. É um museu. Biblioteca nacional. A visão aérea muito bonita. E representando o Lago Paranoá. E representando o Lago Paranoá. Olha o pessoal lá embaixo. Está vendo? Vamos passando por aqui. Muita gente passando aqui por dentro. Está vendo esses anéis? Tirando fotos. lá. É rodoviária. É rodoviária. Cujuto nacional. Com nick. Aqui do lado. Olha que mais bonito. Ali é o Shopping Brasília. Brasília Shopping. O Teatro Nacional fica bem aqui. Espero que seja reformado em breve. Olha que imagem bonita. Então vale muito a pena ir lá. Está um pouco difícil de estacionar. Mas vale muito a pena. Aqui era o Corpo de Bombeiros. Caminhando o Corpo de Bombeiros. Bem que ficam os banheiros. Aqui tinham três ambulâncias também. Policiais também para dar segurança para a sociedade. Abraço a todos que estão trabalhando. Então aí voltando de errado. Rodoviária. Rodoviária. Primeira vez que eu comi na pastelera Viçosa. Tinha uns sei lá. Uns quatro anos de idade. Eu tenho 43 agora. Meu pai é da. Cobrador da. Pioneira. Aí eu fiquei aí do lado. Pastelera Viçosa. Muito bom. O melhor pastel de Brasília. Às vezes até gringos vão lá. Comer. Já teve vezes que eu deixei o carro ali no Codito Nacional. Só para ir lá. Comer o pastelzinho com caldo de cana e voltar. Avisão aérea. Ciclistas ali. Isso daqui é uma obra inacabada. Mas prometer aqui. Vão. Sanar esse problema. É a torre de TV digital. Ali está de nacional. É. Pedi para eu fazer aí. Um vídeo. Parece que estão reformando ali. Mistão de corrida. Eu vou. Fazer em breve. Sua escrita. Talvez liga. Só para aérea. Talvez liga. Ali está inções. Foi todo ponto mesmo. Aqui tudo. Todo-älvar. Talvez al respeito. Docemente. Ou seja, Aqui, bacana. Olha o drone aqui, tinha outros drones aqui. Esse daqui é dos grandes, é bem pequeno, bem discreto aqui, tá vendo? Aí eu foquei nele, gravei ele. Lá se vai o drone. O meu é o Mini 2, DJI Mini 2, ele é bem pequeno, fechado. Melhor que a palma da mão e 249 gramas, só que ele tem capacidade de 10 quilômetros e 31, 32 minutos de, 31 minutos de voo. Olha que imagem bacana. Vídeo completo, eu gosto de fazer vídeos longos, como o drone, né? Agora, ficando por cima. Mostra a fonte, de cima pra baixo. Olha que imagem bonita. Agora, ficando por cima. Pois é, aqui a pista de patinação no gelo estava cheia, cheia de gente aqui, o pessoal ali. Para quem não sabe, patinar tem um esquema lá, um suporte para a pessoa não cair, bem interessante mesmo. O outro lado aqui, a entrada é por aqui, patinação. Aqui o pessoal vai fazer uma limpeza, abraço a todos, abraço a todos. Não sei se esse aqui está aberto, aqui tem como se fosse uma exposição, mas acho que não é não. Então é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo com essa bela imagem. Lembrando que aqui tem muitos locais aqui para você lanchar e tal, tem tudo aqui. Então é isso aí pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E fui! E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações.